Música Muitas das quase 700 mil mortes trágicas ocorridas no nosso país pela Covid-19 e os mais de 37 milhões de casos contraídos da doença até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde, poderiam ter sido evitados com a vacinação. E agora, com as novas variantes do coronavírus mais transmissíveis, houve a necessidade de imunizar a população com um novo tipo de vacina. Desde o dia 27 de fevereiro, o Ministério da Saúde deu início a uma campanha de imunização nacional com as vacinas bivalentes. Para falar sobre esse assunto, convidamos o infectologista Dr. Eder Gat, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde e a pediatra Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Sejam muito bem-vindos ao debate virtual, Dr. Eder. Agradeço a sua participação aqui no programa. Olá Vicente, sempre um prazer estar aqui para poder esclarecer todas as dúvidas e trazer as informações que são necessárias. Dr. Flávia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é uma oportunidade ótima, fico feliz de estar aqui com o Eder, trouxe tanta alegria para a gente que vive de vacina, a nomeação dele como diretor e eu acho que é um assunto importante que quanto mais a gente debater, melhor. Vou começar com o Eder e eu gostaria que o senhor explicasse o que é exatamente a vacina bivalente. Olha, a vacina bivalente é uma vacina de RNA mensageiro e essa é a vacina que nós oferecemos, da plataforma de RNA mensageiro e ela estimula o nosso organismo a produzir antígenos contra dois tipos, dois tipos de SARS-CoV-2, ou seja, dois antígenos de SARS-CoV-2. Um antígeno, um desses antígenos, ele é referente, ele é um antígeno da cepa Wuhan, a cepa da primeira versão do SARS-CoV-2 que surgiu lá no ano de 2020 e o outro antígeno, ele é uma cepa atualizada, é uma cepa Omicron, enfim, então é uma vacina que traz proteção, ela oferece proteção, ela apresenta dois tipos de antígeno para a pessoa vacinada, para essa pessoa produzir anticorpos contra dois tipos de SARS-CoV-2. Então ela agrega uma variedade maior aí de antígeno e, enfim, estimula o organismo a produzir anticorpos contra dois tipos de SARS-CoV-2. Essa é a novidade maior tipo de vacina. Essa vacina evita as infecções mais sérias provocadas pelo coronavírus, não é isso? Olha, nós temos vacinas COVID-19 para todas as faixas etárias no SUS e todas as vacinas que nós oferecemos, elas protegem, elas são seguras e protegem. Nós temos vacinas de RNA mensageiro, vacina de vetor viral, vacina de vírus inativado, mas todas elas protegem, inclusive aquelas monovalente, que são as vacinas que têm apenas antígenos ou que oferecem proteção apenas contra a cepa original, a cepa RAM, também oferecem proteção contra as novas cepas, quando a gente olha o desfecho, hospitalização e morte. Então, a bivalente protege, mas é bom passar a mensagem que todas as vacinas COVID-19, inclusive as monovalente, aquelas que estão sendo oferecidas para a população que não é do grupo prioritário, também protegem. Então, quem está no grupo prioritário deve receber o reforço da vacina bivalente, mas quem não está no grupo prioritário tem que estar com a sua caderneta de vacinação contra a COVID-19 atualizada com todos os reforços necessários, mesmo com a cepa monovalente, porque esta também protege, protege principalmente contra hospitalização e morte. Doutora Flávia, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso público a importância de tomar essa vacina, independente de já ter tomado as outras, né? Então, como o Eder já deixou bem claro, o importante é tomar a vacina COVID. Quem não completou seu esquema, não está no grupo da dose de reforço da bivalente, que faça o seu esquema original. Tome seus reforços já previstos de acordo com a fase etária, de acordo se é a população de risco, se é o imunodeprimido, que tem mais reforço ainda. Tome a sua vacina com a cepa ancestral, com a cepa original. A vacina bivalente, ela é importante para esses grupos de risco, que na largada, eles já saem com uma resposta inferior à esperada para a população saudável. Ou seja, eles respondem pior, tendem a ter uma duração de proteção menor, ainda que eles respondam para a cepa, para a vacina original, né? Com as cepas originais. E esse reforço, essa dose de reforço, vai conseguir dar um up, uma levantada nessa proteção, para que ele prolongue a proteção e especificamente contra a variante que a gente está vendo agora, no momento, predominar, circular mais. Então, para essa população que responde pior e por menos tempo, é que é direcionada à vacina bivalente. E é importante que se saiba que ela está licenciada a partir dos 12 anos, mas como dose de reforço. A recomendação é para quem tomou pelo menos um esquema, que a gente chama de esquema básico de duas doses completo. Então, são essas pessoas. Se estão no grupo de risco, elas podem procurar bivalente. A partir de 60, ou imunodeprimido, e a coisa vai se ampliando, né? Conforme o calendário ali do Ministério, ou de cada município, que pode fazer alterações. Mas, aqueles que não estão no grupo de risco, tem que colocar suas vacinas em dia, porque elas protegem, como o Weber falou. As pessoas que estão doentes, por exemplo, com gripe, elas devem se vacinar ou não podem se vacinar? Para todas as vacinas, a recomendação é a mesma. Se eu tenho uma doença respiratória, que eu posso estar com Covid, o ideal é que eu investigue, não podendo investigar, eu tenho que ficar em casa para proteger as outras pessoas. O risco maior ali é de eu disseminar, a gente tem a circulação. Então, isso vale para qualquer vacina. Em situações de doença febril, a gente adia até a melhora do caso. No caso de haver suspeita ou confirmação de Covid, a recomendação para as vacinas Covid é que se aguarde um intervalo de 30 dias, desde que esteja bem, assintomático e etc. Então, se a pessoa está com Covid, ela deve ficar isolada para não transmitir para ninguém. Espera 30 dias e pode tomar, se for o caso, ou a vacina original, ou essa vacina bivalente para os grupos determinados, aí prioritários. Doutor Eder, a gente sabe que o senhor assumiu o Departamento de Imunização do Ministério da Saúde com um estoque muito baixo de vacinas, mas que o Ministério agiu rápido e garantiu um estoque de 19 milhões de vacinas bivalentes compradas da Pfizer para esta primeira fase da campanha de vacinação. Existem verbas e um planejamento para a aquisição de futuras doses? Na verdade, o que nós encontramos aqui foi não apenas a falta de vacina bivalente, mas falta, por exemplo, de vacinas para o grupo pediátrico. E o quantitativo que tinha aqui para a vacina bivalente, quando nós assumimos, era de 18 milhões de doses, só que para fazer a campanha que nós estamos fazendo agora, nós precisaríamos de 52 milhões de doses. Então, o que nós fizemos foi rapidamente acionar a Pfizer e nós não usamos recursos a mais, na verdade, nós remanejamos contratos que já estavam vigentes. Então, bastou uma vontade política e técnica de fazer acontecer o que nós fizemos acontecer. Então, negociamos com a Pfizer o adiantamento de mais de 20 milhões de doses e aí nós fomos buscar num lugar que já estava meio esquecido, que era o COVAX Facility. Não sei se vocês lembram, lá no início da vacinação foi feito um consórcio internacional e o Brasil tinha uma cota para acionar e pegar a vacina. O que nós fizemos foi converter essa cota, foi oferecido para o Brasil essa possibilidade, nós convertemos essa cota e conseguimos mais 12 milhões de doses de vacina bivalente. Então, na verdade, o que foi feito aqui no Ministério quando nós chegamos foram decisões de gestão utilizando recursos que estavam dados. Na verdade, o que a gente fez foi o bom uso do recurso disponível e graças a isso conseguimos fazer a campanha de vacinação acontecer. Então, foram decisões e vontade de fazer acontecer. Com relação a crianças, foi a mesma coisa. Solicitamos ao laboratório produtor que adiantasse a entrega. Nós fomos ao laboratório público Butantan, compramos todo o estoque de Coronavac que eles tinham disponível só para direcionar para a criança. Então, nós com isso também regularizamos a oferta de vacinas para o público pediátrico que estava completamente zerado. Então, aqui houve decisões que foram importantes para fazer acontecer sem consumir recursos de forma desnecessária ou equivocada. A gente simplesmente usou o que estava pactuado, o que já estava provisionado. Doutor Eder, o Brasil sempre foi um exemplo para o mundo em campanhas de vacinação, mas nos últimos anos houve quase um desmonte de todo o programa. Quando o senhor acredita que a gente vai voltar a ter um estoque regular de todas as vacinas, incluindo aí a Covid-19? Neste momento, nós estamos com um estoque regular para a Covid-19. Então, as demandas que os estados pedem, nós temos condições de atender. Nós temos alguns detalhes de logística, porque as vacinas de RNA mensageiro, elas têm uma condição de armazenamento muito especial. Então, a gente não pode simplesmente jogar todo o nosso estoque para os estoques estaduais e municipais porque eles nem teriam condições de armazenar tudo isso. Então, essa logística exige da gente uma certa cadência, uma certa velocidade na campanha. Tanto é que por isso que nós dividimos em fases. E com relação às vacinas da rotina, nós também encontramos problema. Por exemplo, hoje eu não consigo fazer uma campanha contra a poliomielite porque falta vacina oral contra a polio. E essa falta está relacionada a questões de insumos necessários para a produção que estão em falta no mercado. Outras vacinas, nós tivemos atrasos na entrega. Então, o que aconteceu foi que nós negociamos com fornecedores para adiantar algumas entregas. Então, nós conseguimos garantir, por exemplo, a regularização da entrega de vacina para sarampo, cachumbo e rubeula. Conseguimos a regularização do fornecimento de vacina, por exemplo, a hepatite B, que chegou a ter risco de falta por um determinado momento. Junto com biomanguinhos, nós estamos importando vacina de BCG para não faltar até nós termos a fábrica brasileira adequada para a produção, que a gente acredita que para o ano que vem isso já vai estar disponível. E a vacina oral contra a polio, a gente acredita que a partir de maio a gente já vai ter esse estoque regularizado. E aí, a partir daí, as ações para a recuperação da cobertura vacinal, elas poderão acontecer. Paralelo a isso, a gente tem que trabalhar em outras frentes que também causam hesitação vacinal, que também empurram para baixo as coberturas vacinais. Por exemplo, comunicação. O Ministério da Saúde, nos últimos anos, desenvolveu ações de vacinação sem ter uma estratégia de comunicação. Tanto é que no nosso meio, de quem trabalha com vacina, a gente já tem até o termo de campanhas secretas, que era o que o Ministério fazia antigamente, que era lançar campanha sem fazer divulgação adequada dessas campanhas. Hoje, a gente está com essa preocupação de divulgar. Divulgar que vacinas são seguras, vacinas protegem, e vacinas protegem contra doenças que, embora a gente não perceba, não tenha no nosso meio, tenha eliminado do nosso território, elas podem voltar. Elas podem voltar e matar. Então, essa é a mensagem que a gente tem passado para a população. E por isso que nós lançamos a mobilização nacional pela vacinação, que nos próximos dias, semanas e meses, a gente vai intensificar a divulgação dessas mensagens para a população, atrelada sempre a ações de vacinação. Então, isso também é importante para recuperar a cobertura vacinal, tão importante quanto recuperar estoque. A mesma coisa vale falar sobre, por exemplo, a forma como nós registramos as vacinas, as vacinas que são aplicadas. Então, nós precisamos regularizar os sistemas de informação do Ministério da Saúde, além de capacitar a nossa rede. Tem questões estruturais da atenção primária que também estão sendo vistas para resolver a cobertura vacinal. Tudo isso impacta na cobertura vacinal, tudo isso precisa ser resolvido. Doutora Flávia, logo que o governo lança uma nova campanha de imunização contra a Covid, surge uma enxurrada de fake news, falando sobre os riscos, sobre os supostos efeitos colaterais. Eu gostaria que a senhora explicasse como atua a bivalente, quais são os efeitos colaterais de fato. Então, até pegando um gancho aí do que o Eber falou, esse é um dos problemas. É essa enxurrada, essa facilitação de péssimas informações, inverdades e insegurança para a população. Isso não era assim. Isso é assim. Isso foi criado de um tempo para cá. Quantas vacinas foram introduzidas nos calendários da criança nos últimos anos? E era uma felicidade e não um motivo de dúvida e de medo e de insegurança. Então, agora com a Covid, essa situação surgiu, se intensificou e com a bivalente não está sendo diferente do que foi com as outras. A gente tem que tomar muito cuidado, essa questão da comunicação é essencial. E resta para os profissionais de saúde e para a mídia, que tem feito um trabalho muito parceiro, uma boa parte da mídia, no esclarecimento da população. Não há motivo para pensar, ainda que a gente não soubesse, que tem estudo de segurança e etc. Mas por que eu pensaria que a vacina bivalente se comportaria diferente só porque eu botei ali um antígenozinho diferente, mas que é do mesmo vírus e que só vai modificar ali a produção do anticorpo de mais um. Então, assim, do ponto de vista de plausibilidade biológica, eu já pensaria, não tem motivo para eu desacreditar. E o que a gente tem de dado e tem dado é de que confirma o mesmo perfil de segurança das outras vacinas, a outra vacina de mRNA, de vacina Pfizer, monovalente. Então, o que na verdade são situações criadas, são fake news mesmo que têm sido divulgadas. E aí é o papel nosso de programas como esse, de esclarecer o que não é verdade e que a população pode ter a confiança de que a vacina bivalente, ela tem o mesmíssimo perfil da vacina monovalente e que, como todo medicamento, como todo produto, existe risco de evento adverso? Existem, mas eles são raros, na grande maioria são transitórios, têm uma duração curta e tratáveis. E é o que a gente tem que divulgar para a população, não há motivo para ter medo da bivalente. Muito pelo contrato, tem que ficar feliz que a gente está podendo ampliar, e talvez em até cinco vezes, segundo a gente tem de dados, a proteção dessa população para a qual se destina essa dose de reforço para a bivalente, neste momento agora. Doutor Eder, a última edição do boletim InfoGripe, da Fiocruz, alertou para um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave causados pela Covid-19, principalmente entre população idosa, né? Estamos correndo o risco de uma nova onda de Covid? É comum nós termos esse comportamento de ondas por parte de doenças de transmissão respiratória, e a população idosa, ela é a mais vulnerável, ela é a população que manifesta a forma mais grave, e por isso que nós temos que fazer o reforço da vacinação nessa população. Inclusive as pessoas com 60 anos ou mais entraram agora na vacinação da bivalente. O que nós fizemos foi aproveitar esse momento de baixa incidência para justamente lançar uma ação de vacinação cobrindo justamente aquelas pessoas que têm maior risco de ter formas graves da doença. Então a gente observa com muita atenção essa subida que acontece, mas a gente está agindo, oferecendo vacina para que as pessoas se protejam. Então olhamos com muito cuidado, mas também estamos agindo para que as pessoas não tenham formas graves da doença. Quer dizer, aquelas proteções que a gente sempre teve no auge da Covid, a gente deve sempre ter esses cuidados como usar máscara em metrô, transporte, público, etc. Olha, existem medidas não farmacológicas para proteção contra a Covid-19, que existem situações epidemiológicas que a gente tem que fazer o uso delas de forma mais intensa. E sempre que há um aumento da doença, é importante a pessoa se proteger. Hoje a recomendação do uso de máscara, ela é recomendada para algumas pessoas em situações especiais, em alguns ambientes, existem recomendações específicas, por exemplo, uma gestante que vai para uma unidade de saúde, um idoso que vai para uma unidade de saúde, é sempre recomendável que ele use máscara para evitar a contaminação. Hoje a situação epidemiológica vai estar mais tranquila, mas obviamente que essas medidas podem ser revisadas mediante novas altas. recentemente nós tivemos, por exemplo, a Anvisa liberando o uso de máscaras em aeroportos, isso também é uma decisão da Anvisa, mas tem a ver com a situação epidemiológica. Então todas essas medidas são adequadas conforme o cenário epidemiológico. Quer dizer, essas medidas também devem ser tomadas no aeroporto, enfim, dentro do avião, as pessoas têm que tomar aquele cuidado de limpar a mão com álcool, enfim, lavar a mão sempre, tomar o cuidado de levar a boca, o olho. Essas medidas de etiqueta sanitária, elas devem estar presentes no nosso hábito diário a todo momento. A forma como a gente higieniza a mão a todo momento, a forma como protegemos as vias aéreas superiores no momento em que a gente vai tossir ou espirrar, tudo isso faz parte, não apenas no momento de Covid-19 em alta, isso daí são situações em que se nós não tomarmos cuidado, se nós não usarmos essas medidas, a gente pode transmitir outros vírus respiratórios também, como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sensicial respiratório, que são transmitidos da mesma forma como a Covid-19, alguns deles podem ter formas graves, podem manifestar de forma grave em alguns grupos de pessoas mais vulneráveis. Então, esse tipo de cuidado de etiqueta tem que ser permanente na nossa vida. Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos continuar a falar da vacina bivalente. Nós voltamos já já. O que é 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 Tchau, tchau.